Fala meus amigos, muito bom dia, aqui é o Luiz do canal Rural Extremo e hoje eu venho trazer aqui pra vocês mais um vídeo explicativo a respeito do pré-parto das vacas leiteiras Então, o que é o período pré-parto? O ciclo reprodutivo, produtivo quer dizer, das vacas leiteiras, se divide em três etapas O período de lactação, que é o período que ela está com a produção diária de leite O período seco, que é o período que você seca a vaca entre 60 e 90 dias Inclusive tem até um vídeo no canal sobre eu explicando como secar as vacas de leite Vou estar deixando na descrição, pra quem quiser estar assistindo depois E o período pré-parto, que é o período aí entre, uns fazem com 30, outros com 45 dias antes do parto Por que é importante esse período pré-parto? Porque a gente realizando esse período pré-parto, a gente vai estar fazendo a transição do metabolismo das vacas As vacas no período seco, elas estão com uma baixa exigência metabólica Elas estão comendo apenas forragem, pastagem, fazendo uso do sal mineral, do sal branco Também tem um vídeo explicando a diferença e a serventia do sal branco e do sal mineral Também vou estar deixando na descrição desse vídeo, pra quem quiser estar assistindo depois E o período de pré-parto, a gente vai estar começando a acelerar o metabolismo dessa vaca Porque a gente vai estar começando a fazer o uso do concentrado Óbvio que não na quantidade de quando essa vaca pare, que aí já é uma quantidade maior Geralmente a regra é de 2,5 litros de leite pra 1 kg de ração E além disso, a gente vai estar fazendo a aplicação de uma vitamina Que é o complexo A, D e E Essa vitamina, ela além de estar ajudando na reprodução das vacas Ela vai também estar prevenindo, ajudando a prevenir uma possível retenção de placenta durante o parto Então, hoje aqui eu comecei a fazer Hoje é dia 10 de abril de 2021 Essas vacas, essa aqui é a moirinha Mãe das gêmeas, da última cria Até tem um vídeo também no canal que eu mostro, né, o ela parindo com as gêmeas E essa aqui é a perua A moirinha vai parir dia 23 de maio E a perua vai parir dia 25 de maio Diferença de 2 dias Então, hoje eu comecei a fazer o pré-parto delas Então, cedo e à tarde eu vou estar administrando Meio quilo de ração cedo e meio quilo de ração de concentrado à tarde Pra cada uma delas, né E vou estar fazendo o uso da vitamina A, D, E Inclusive, essa vitamina A, D, E Ela pode ser oferecida pra todas as vacas Inclusive as vacas em lactação e bezerros Obedecendo o período, o intervalo entre eles Você pode estar administrando essa vitamina o ano inteiro O intervalo recomendado é de 45 dias Entendeu? E a dose é de 5ml Leia sempre a bula, claro Porque dependendo do fabricante, essa dose pode mudar E a cada 45 dias você pode estar, né, fazendo esse medicamento Vitamínico, né, nas suas vacas de leite Então, vamos aqui, que eu vou aqui atrás agora E eu vou estar fazendo a aplicação da vitamina pra vocês verem Então, agora aqui Vou estar amarrando ela Isso aqui é a moirinha Amarrando cruzado Eu gosto sempre de amarrar segurando aqui o O cabelo do rabo Aqui na minha região a gente chama de sedém Por quê? Porque a vaca, geralmente, ela gosta de ficar balançando o rabo E na hora que você estiver tirando o leite, ordenhando Ela, se não amarrar o cabelo, ela pode dar uma rabada Né, na tua cara aí, no teu olho, é perigoso Então, aqui Nós temos, né, tudo que a gente precisa Álcool pra esterilizar A seringa A vitamina Né Aqui, ó Eu tenho três tipos de agulha Essa Média Geralmente, porque esse medicamento Ele tem que ser aplicado intramuscular Geralmente nessa região aqui da patraseira do animal, ó Na carne, entendeu? Esse, essa outra agulha mais curta É pra, pode ser usado pra bezerros E, geralmente, pra aquela injeção sub, é É, subcutânea Que é embaixo da pele, né Geralmente do pescoço E essa mais comprida É pra quando você vai estar administrando medicamento intravenoso Que, geralmente, é nessa veia do mojo Nessa veia de baixo da vaca Mais alta, né Então eu vou estar usando essa média Né Essa agulha média Vou estar adaptando aqui na seringa Vou estar pegando o álcool Álcool comum de cozinha Né Estar esterilizando a agulha E o local da aplicação Da vaca Vou dar um depois A gente pega outro Né Vou estar fazendo a dose Recomendada E lembrando Se você estiver gostando aí do canal Rural Extremo Se inscreva No canal E ative as notificações Por que que eu digo ative as notificações Porque o YouTube vai te avisar Assim que eu vier postar um novo vídeo no canal Por via de regra Né É Eu posto um vídeo Ao mínimo Semanalmente Mas às vezes eu posto dois Às vezes até no máximo três vídeos por semana Entendeu Então você ativando as notificações O YouTube vai te avisar Ó O canal Rural Extremo Postou mais um vídeo Aí você vai e confere lá Agora Aplicação do medicamento Aqui De uma vez Né Né Aplicou Né E Pressione o dedo ao tirar a agulha Né Tampe o buraco E faça uma leve massagem E pronto Né Agora Vou estar fazendo Aplicação do medicamento Na Peru Né E fica assim pessoal Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado E até a próxima